Shaung-Chi foi criado desde pequeno para ser um guerreiro. Filho de um líder de uma poderosa organização criminosa, Shaung-Chi decide fugir dessa história e viver de forma pacífica. Mas algo acontece que obriga o homem a enfrentar o seu passado. E aí pessoal, a história de hoje é um filme de ação chamado Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap. A Lenda dos Dez Anéis é contada há 10 mil anos e ela sofreu alterações. Porém, nas histórias sempre existiu um homem. Dizem que ele encontrou ou roubou os Dez Anéis, que deu poder a ele, além de vida eterna. Ele poderia ter usado os anéis para o bem, mas tudo que ele queria era poder. O homem chamou o seu exército de Os Dez Anéis. No decorrer dos séculos, eles se espalharam pelo mundo, derrubando governos e mudando o rumo da história. O homem perseguiu poder e dinheiro por 10 mil anos, mas não era suficiente. Em 1996, um homem chamado Xu Wenwu questiona para o outro se ele conhece a lenda de Talô, uma vila mística com criaturas ancestrais, onde pessoas praticam artes marciais dos deuses. Xu Wenwu diz que quer encontrá-la e que eles devem ir naquele momento. Um grupo de pessoas percorrem o meio de uma floresta e Xu Wenwu olha um mapa quando percebem que as árvores estão se movendo. Árvores entram na frente da estrada e lançam o veículo de um precipício. O líder usa o poder dos anéis para se salvar e sair do veículo. Xu Wenwu volta para a floresta e encontra uma mulher. Ele pergunta se é a entrada para a vila, mas a mulher manda que ele vá embora para não machucá-lo. O homem ativa o poder dos anéis e eles começam a lutar. A mulher, para atacar, usa o poder da natureza controlando o vento. Durante a batalha, os dois começam a trocar olhares. Em um momento, o homem lança argolas em direção a mulher, mas ela consegue controlá-las e com elas atingiu o homem. A mulher usa o seu poder da natureza para jogar em uma pequena poça d'água. O tempo passa que os dois combatentes têm um filho. A mulher conta ao menino sobre a lenda dos dez anéis. O menino pergunta como ela derrotou o pai, já que os anéis são tão poderosos. A mulher responde que ela possui a magia da grande protetora. Ela fala que uma pessoa terá poderes grandiosos se tiver o coração de dragão, mas que deixou seus poderes em talô. A mulher entrega um cordão com um pingente para o filho, e diz que isso o ajudará a encontrar o caminho de volta quando ficar perdido. Anos depois, um homem acorda com um despertar. Ao lado de sua cama, há um dragão desenhado com um endereço no verso. O homem se prepara para seu dia. Em um hotel, um homem deixa um carrão para ser manobrado. Kate, que trabalha no hotel, convence seu parceiro, Sean, a darem uma volta com o carro. Mais tarde, os dois se encontram com um casal de amigos, Sue e seu marido. Durante o encontro, Sue diz que eles poderiam usar o potencial para algo mais sério, e não ficar apenas manobrando carros. Quando vão embora, Kate e Sean comentam que não estão fugindo da vida adulta. Só estão fazendo o que gostam. No outro dia, Sean e Kate estão a caminho do trabalho em um ônibus, quando um homem exige que o jovem entregue o pingente para ele. Mas homens cercam o jovem, e Sean combate o grupo. Kate se surpreende com as habilidades do amigo que derrotam o grupo, e pergunta quem é ele. Antes do jovem responder, outro homem aparece. Esse homem não possui uma das mãos, e seu braço termina em um suporte de metal. Desse suporte, um facão aparece e eles começam a lutar. O homem começa a balançar, e acaba batendo em um veículo. Com a batida, o motorista bate a cabeça no volante e desmaia. O veículo continua andando, e Sean começa a dirigí-lo. O homem com o facão vai atrás e tenta acertá-lo. Kate consegue assumir o volante, permitindo que Sean se concentre na luta. O confronto continua, e durante a batalha, o homem com o facão acerta a parte de trás do ônibus, comprometendo o veículo. Sean, com a luta, acaba saindo para o lado de fora do veículo. Ele consegue alcançar a porta perto do motorista, e sua amiga consegue abrir a porta. Ao entrar, o jovem conta que a parte de trás do veículo está comprometida, e manda que ela vire o ônibus quando ele der o sinal. O restante do grupo de assassinos recobram a consciência, e Sean os combate, mandando que os passageiros vão para a frente do veículo. O homem com o facão confronta o jovem, e diz que só falta entrar a irmã de Sean. O jovem aperta o pare do ônibus, e empurra o homem com o facão para a parte de trás do veículo, se lançando para a parte da frente. Kate vendo o sinal do seu amigo, vira o ônibus. A parte de trás se solta, e quando conseguem parar o ônibus, Sean percebe que está sem seu pingente. Enquanto isso, um carro chega para pegar o grupo, e o homem com o facão, Razor Fist, olha o pingente. Sean vai até sua casa, seguido por Kate. O homem diz que deve achar sua irmã antes daqueles homens, contando que os caras no ônibus foram mandados pelo seu pai, e deve achar sua irmã antes deles. Kate, então, diz que ele deve explicar tudo a ela no avião. Sean conta que depois que sua mãe morreu, o pai dele começou a treiná-lo para matar. Enquanto o menino treinava, sua irmã treinava sozinha. Sean conta que, aos 14 anos, foi mandado para a primeira missão, mas ele não voltou, e fugiu. O homem informa para a amiga que seu nome não é Sean, mas Shang-Chi. Eles chegam ao seu destino. No elevador do prédio, um homem faz com que Shang-Chi assine um contrato. O jovem pergunta se ele conhece Xia Ling, sua irmã, mas não obtém resposta. Eles são levados até um andar, onde são recebidos por Zhong Zhong, que os reconhece pelo vídeo na luta do ônibus. Zhong Zhong informa que Shang-Chi terá que lutar, onde irão transmitir ao vivo. Fala que ele não tem escolha, pois assinou um contrato se comprometendo, mas que promete ajudá-la a encontrar a quem ele procura depois. Shang sobe no ringue. Uma mulher aparece como sua oponente, e o reconhece como sua irmã. Eles lutam, e ele tenta convencê-la a parar. Shang-Chi diz que não vai atacá-la, e ela responde que ele não deveria ter voltado. Ela se recorda de quando eram crianças, antes do seu irmão sair para a missão, quando a garota pediu que ele não a abandonasse. De volta ao presente, a mulher com um chute o derruba. Depois da luta, Shang-Chi conversa com sua irmã. O homem fala que os Dez Anéis o encontraram, pegaram seu pigente e vão atrás dela. A irmã se vira para Kate, que também está na sala, e conta que o irmão prometeu que voltaria em três dias, mas nunca retornou. Ela, então, se vira ao irmão e diz que não quer a ajuda dele. Shang-Chi, então, pergunta sobre o cartão postal, mas a mulher nega que tenha enviado. Ela pergunta se ele conseguiu ir até o fim da missão, mas o jovem nega. Neste momento, o alarme dispara e o prédio começa a ser esvaziado. Xia Ling e Zhong Zhong saem por uma parte lateral da sala, deixando Shang-Chi e Kate para trás. Um grupo de homens armados entram no prédio, comandados por Hazor Fischer, comandados. Shang-Chi quebra uma janela de vidro. Kate está relutante em andar pela lateral do prédio, feita com bandeira e bambu até o elevador, mas o amigo a convence. Um grupo chega e o homem os enfrenta, enquanto a amiga continua o percurso. Um dos invasores chega até Kate e atinge uma estrutura de bambu, onde Kate está apoiando, fazendo com que ela fique pendurada. A mulher grita o nome do amigo. Shang a vê e vai até ela. Kate acaba soltando as mãos, mas Shang a segura. Porém, um dos invasores acerta o jovem com uma arma de choque, fazendo com que ele solte a amiga. Xia Ling, que estava nos andares abaixo, consegue resgatar a mulher. A guerreira vai até o seu irmão ajudar na luta. Os invasores jogam um dispositivo explosivo no vidro do prédio, próximo a eles. Uma pequena explosão ocorre, fazendo com que os irmãos sejam lançados para trás, mas conseguem se segurar. Uma pessoa com máscara sai do prédio e pega o pingente de Xia Ling. Shang-Chi o persegue, conseguindo alcançar o mascarado antes que ele entre em um helicóptero. Os dois começam um confronto e Shang-Chi consegue tirar a adaga do mascarado. Antes de acertá-lo, um chicote elétrico o impede. Shang-Chi vê o seu pai, Xu, Wen, Wu, com mais homens. Com eles estão Xia Ling e Kate. O líder diz que sentiu falta do filho e fala que chegou a hora. Shang é levado junto com as garotas para o acampamento onde treinava na infância. No quarto onde estão, Xia Ling conta para Kate que seu pai ficou daquele jeito após a morte da mãe. Informa que não deixavam ela treinar, mas observava eles e aprendeu a fazer melhor. A mulher diz que fugiu com 16 anos quando percebeu que o irmão não ia voltar. Enquanto isso, Shang anda pelo complexo e se lembra do passado, quando seu pai diz que se ele deseja usar os anéis, deve provar que é forte o suficiente para isso. Momentos depois, Xu, Wen, Wu, Shang-Chi, Xia Ling e Kate estão na mesa quando o líder conta para Kate, que quando conheceu a mãe dos meninos e que eles desistiram de tudo para ficarem juntos, que isso fez com que ele descobrisse algo pelo qual valesse a pena envelhecer. O homem continua dizendo que com a morte da mulher, ele ficou perdido, mas não está mais. Quando os filhos foram embora, ele começou a estudar sobre Talô e que a mãe deles os espera lá. Xu, Wen, Wu, conta que ela falou com ele, dizendo que precisa da ajuda dele para salvá-la do próprio povo. O homem conta que os anciões não permitiram que eles vivessem juntos na vila por não o acharem digno e que agora ela está sendo punida pelo povo. Shang-Chi diz que não é verdade que a mãe está morta. Para provar o que diz, Xu, Wen, Wu leva os jovens passagens até uma estátua de dragão, colocando os pingentes nos olhos da estátua. O dragão então solta água. Esse líquido paira no ar por um tempo e caiu ao chão. No chão, um brilho abre caminho através do líquido. Xu, Wen, Wu, conta que Talô é protegida por um labirinto vivo, mas existe uma passagem aberta que abre uma vez por ano. Para acessá-la é preciso saber o caminho e a hora. Diz que já possui essas informações, que acontecerá em três dias. Fala que, se preciso, matará todos de Talô para resgatar a mulher. Shang-Chi diz que ele não pode fazer isso. Xu, Wen, Wu, então enfrenta os filhos e manda que os prendam. Na prisão, Shang-Chi diz que devem chegar em Talô antes do pai. Neste momento, eles escutam um barulho e, ao seguir o som, encontram um homem. O homem se apresenta como Trevor Slateri, um ator que foi chamado para fazer um papel de terrorista. Depois, descobriu que esse terrorista era Xu Wen, Wu. O líder quis matá-lo, mas conseguiu se livrar da morte com sua interpretação. Um bicho estranho de asas e sem rosto aparece. O prisioneiro fica feliz de não ser uma alucinação. Trevor diz que o bicho os reconheceu e que cresceu com a mãe deles em Talô. Trevor diz que o bicho chama Morris e que quer ir para casa. Informa que Morris pode guiá-los até lá sem esperar a passagem abrir. Shialin, neste momento, destrói uma das paredes da prisão, dizendo que o pai usa um sistema de túneis no complexo e foi assim que escapou. Fala que aquela passagem vai direto para a garagem. Na garagem, eles roubam um carro enquanto são perseguidos. Shialin diz que há uma passagem do outro lado da garagem, mas precisam de uma digital para abrir a porta. Shang-Chi aproveita que um dos soldados, em motos, os alcança para trazer um deles ao veículo. Com isso, eles conseguem abrir o portão usando a digital do soldado. Xu Wen, Wu, diz para deixá-los, pois vão voltar junto com a mãe e que seu exército deve se preparar para a guerra. O grupo entra na floresta. Trevor começa a dizer a direção para Kate, enquanto floresta vai fechando a estrada. Eles continuam percorrendo o labirinto vivo, até que eles conseguem sair. Trevor diz que Morris falou para atravessarem a cachoeira. Com isso, eles conseguem entrar em Talô, onde vêm várias criaturas mágicas. Eles continuam o caminho até chegarem em uma vila. Lá, uma mulher se apresenta como Ying Nan, tia dos jovens. A mulher conta que o povo deles protege o portão sombrio, defendendo todo o mundo contra a maldade que está ali. Os jovens contam que o pai dele acredita que a mãe deles está presa. Ying Nan pergunta se ele ainda usa os anéis. Shang-Chi questiona se os anéis têm relação com o portão. A tia conta que o povo dela vive há milhares de anos, que possuem cidades além daquele universo, que eles viviam em paz até que o habitante das trevas atacou com o exército, devorando cada alma. Cada alma devorada o deixa mais forte. Diz que esse exército se encaminhou para o universo fora de Talô. Mas os líderes enviaram guerreiros para impedir os monstros de ultrapassarem no portal. Mas os ancestrais não eram fortes o bastante para derrotar o habitante das trevas. Até que a grande protetora chegou e mudou a situação. Com o poder dela, conseguiram mandar o exército para dentro do portão sombrio e os trancou. Ying Nan diz que o pai deles não foi o primeiro a tentar, todos guiados por uma voz atrás do portão, e que os anéis possuem o poder de libertá-los. Neste momento, uma senhora deixa cair umas flechas e Kate a ajuda. A senhora então a leva para o acampamento de treino e diz para ela atirar com o arco. Enquanto isso, Ying Nan leva os jovens para ver o altar da mãe e informou que é a mãe deles. Momentos depois, Xia Ling observa mulheres treinando. Ying Nan chega e diz que em Talô todos são iguais e que ela permaneceu nas sombras por muito tempo, entregando uma arma para ela treinar. Enquanto Xia Ling e Kate treinam, Shang-Chi pergunta para sua tia como a mãe deles derrotou o pai. A mulher o ajuda a treinar e diz que a mãe dele sabia quem era e questiona se ele sabe. Durante o treino, a mulher usa o seu poder da natureza e derrota Shang-Chi. Ela diz que ele tem uma parte de todos os antepassados, as partes boas e ruins. Xu Wenwu está sentado quando é informado que o exército está pronto. O homem diz que a passagem logo se abrirá. Enquanto isso, Shang-Chi se recorda de quando treinava com a mãe, quando um grupo de homens chega querendo cobrar uma dívida de Xu Wenwu. A mulher manda que seus filhos entrem. O menino observa a mãe enfrentar o grupo de homens. Ao chegar em casa, Xu Wenwu encontra a mulher morta. Mais tarde, o homem diz que se não tivesse tirado os anéis, aqueles homens não teriam coragem de fazer isso. O homem vai atrás dos assassinos e os ataca na frente do filho, exigindo que eles contem onde o chefe deles está, mas eles não respondem. Anos mais tarde, Xu Wenwu entrega uma adaga ao seu filho e fala que encontrou o homem responsável pela morte da mãe. No presente, Shang-Chi conta para Kate que mentiu para a irmã ao dizer que não conseguiu ir até o fim e que odiou a pessoa que se tornou. Ele informa a amiga que fará o que o pai treinou para fazer, irá matá-lo. O povo de Talô se prepara para o combate. O exército de Xu Wenwu chega. O líder exige que deixem no passar, mas se negam. Então, o confronto começa. Durante a batalha, Shang-Chi percebe que o pai está se afastando da luta e o segue. Ele encontra o pai no altar de sua mãe. O jovem diz que não tem medo dele. Eles começam o confronto. Durante a batalha, o jovem deixa seu pai de joelhos, mas o homem, usando os anéis, o ataca lançando o jovem em um lago. Neste momento, ele escuta a voz da mulher e vai até o portão sombrio. Lá ele começa a quebrar o portão e uma criatura escapa. Ying Nan percebe que o portão está cedendo. Razor Fist, ao ver que os monstros estão atacando seus homens, decide reunir forças com o povo de Talô. Ying Nan diz que os monstros estão coletando almas para alimentar o habitante das trevas. E se ele se fortalecer, irão romper o portão. Kate, mesmo sendo perigoso, pega o arco e flecha para ajudar os amigos. Shang-Chi está no fundo do mar e se lembra da sua mãe dizendo para não temer que ele possui o coração do dragão e que ele deve pegar tudo o que deram e transformar em algo dele. Então, a água ao redor do jovem começa a se agitar e ele desperta. Um dragão aparece na frente dele e o leva para cima. O dragão, com o Shang-Chi montado nele, começa a atacar os monstros. A batalha começa. Quando Ying Nan vê o jovem, fala para ele parar o pai. O jovem vai até ele e tenta impedi-lo. Os dois entram em confronto. Durante a batalha, Zhu Wenwu lança o poder dos anéis. Porém, Shang-Chi consegue controlá-los e as argolas de cinco anéis o rodeiam. O jovem, aplicando os movimentos de luta que sua mãe ensinou, utiliza os anéis para continuar a luta contra o pai. A batalha continua e Shang-Chi consegue acertar um chute no braço do pai. Zhu Wenwu revida, reunindo o poder dos anéis e lançando contra o filho. Porém, o golpe não faz efeito e todos os anéis passam a rodear Shang-Chi. O jovem reúne o poder de todos os anéis, mas ao invés de atacar, os lançam ao chão nos pés do pai. O habitante das trevas, um monstro gigantesco, consegue se libertar. O monstro tenta atacar Shang-Chi, mas Zhu Wenwu o salva. O habitante das trevas o pega e começa a sugar sua alma. Shang-Chi recorda do passado com o pai, enquanto o homem lança os anéis ao filho. O monstro termina de sugar a alma de Zhu Wenwu e se vira para atacar o jovem. Mas neste momento, o dragão aparece com Xialing em suas costas, atacando o habitante das trevas. Eles lutam, mas o monstro vai embora se dirigindo para a vila. Shang-Chi acerta o portão para impedir que outros monstros saiam e sobe nas costas do dragão. Juntos, eles vão atrás do habitante das trevas. O dragão, usando o poder da água, ataca o habitante das trevas. Porém, outros monstros começam a alimentar o habitante com almas, o fortalecendo. O monstro consegue revidar e agarra o dragão. Um dos anciões diz para Kate que se o monstro consumir a alma do dragão, nada mais irá pará-lo. E que eles precisam acertar na garganta do monstro. Outros monstrinhos matam um ancião e levam sua alma. O habitante das trevas começa a consumir a alma do dragão. Um dos tentáculos do monstro puxa um Xialing enquanto Shang-Chi tenta salvá-la. A mulher diz que ele deve soltar, mas ele responde que não irá abandoná-la de novo. Kate consegue acertar uma flecha na garganta do monstro, fazendo com que ele solte o dragão. O dragão se aproxima mais da água e a usa para prender o monstro. Shang-Chi sai das costas do dragão e vai para a barriga do habitante das trevas e lança o poder dos anéis contra a garganta do monstro. Ao jogar o poder, o jovem é lançado para cima. Shang-Chi, usando os movimentos que a mãe lhe ensinou, reúne seu poder. Ao usar seu poder, o monstro explode. Os anéis voltam ao braço de Shang-Chi e o dragão o pega quando está caindo. Eles voltam para a vila e percebem a destruição. Quando vê Kate, a jovem o abraça. Mais tarde, os guerreiros fazem um cerimonial em homenagem aos mortos. Dias depois, Shang-Chi e Kate estão contando sobre a batalha para Su e seu marido. Mas eles não acreditam. Enquanto Su diz sobre o absurdo dessa história, o portal se abre atrás da mulher. O Wong aparece chamando por Shang-Chi. O homem se apresenta e pergunta se os anéis estão com ele. Ao receber uma resposta positiva, o homem fala que precisam ir e pede que Kate vá junto. Eles seguem o homem. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se gostou, deixe seu comentário e um joinha para fortalecer o canal. Te vejo no próximo Recap.